Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cícera da CG Flores e hoje na nossa aula nós vamos estar pintando nossas flores. Olhem como nossa mesa está colorida, muito importante. Por quê? Porque depois que a gente faz o molde das nossas flores, recorta, vamos passar para a pintura. E hoje eu trago muitas novidades, dicas mais do que importantes para que você se sinta segura. Porque realmente pintar não é difícil, mas se a gente entender como vai pintar, tudo se torna mais lindo, mais colorido. E tenho certeza que essa aula vai ser bastante produtiva para vocês. Então vamos para a nossa aula? Nosso primeiro passo deve ser preparar um lugar especial para realizarmos as pinturas. Então a gente pega o local, nossa mesa, um cantinho ali na sala, no quarto, na cozinha, protege com papelão ou revistas ou sacos plásticos. O importante é que a gente proteja bem o local onde vamos preparar as tintas, onde vamos fazer nossas pinturas. Porque a tinta é muito boa. Já quero apresentar aqui a tinta, qual é? É a anilina, salizil, ela é solúvel a álcool. Ou pode ser também a gaúcha, também solúvel a álcool. Certo? O álcool que a gente deve estar preparando a nossa tinta, a nossa anilina, pode ser esses de supermercados ou farmácias, contanto que seja 96, 92 graus acima. Outros são mais fracos e não vão garantir bem uma fixação da nossa pintura. Ou então álcool etanol, álcool de posto de gasolina. Ok? Para prepararmos nossa tinta, é muito simples. Pegamos qualquer pote de margarina, sorvete, enfim, o que você tenha em disposição, certo? Para esse tubinho pequeno, de 8 gramas, nós utilizaremos 400 ml de álcool, de 300 a 400 ml de álcool. Minha preferência pessoal é pelo etanol, mas como já falei, pode ser uns de 96 graus. Ele também faz um ótimo efeito. Então colocamos o álcool no nosso potinho. Pegamos o tubinho da tinta. Colocamos todinho. Em seguida, pegamos uma colher, de preferência descartável, porque essa tinta, como já falei, ela é muito, muito boa. Deixa efeito maravilhoso em nossas flores. E flores têm que ser bem coloridas. Então, para garantir uma boa coloração e fixação da nossa pintura, é necessário também usarmos um bom álcool. Então, mexemos bem para garantir que o pozinho foi todo diluído, dissolvido mesmo. Para ter certeza que ficou legal, você pode pegar um pedacinho de papel branco, ou EVA, e testar. Olha que linda cor. Se você ainda quiser fazer mais escura, coloca mais um pouquinho de tinta, dissolve, testa. Se de repente você, ah, deixei muito, muito clara, muito escura, na verdade, aí você pode estar colocando um pouquinho de álcool e vai dosando e sempre testando. Mas se você seguir essa regrinha aqui, para o tubinho pequeno de 8 gramas, de 300 a 400 ml de álcool, dá tudo certinho. Então, não tenha medo. Espero que tenha-se entendido como preparar tinta. É muito fácil. Apenas pega o tubinho, dilui em um potezinho já com álcool. Tá certo? Para pintarmos nossas flores, sempre é necessário. Vários potes com várias tintas que você queira ou deseje pintar. Temos que ter também mais dois potinhos. Um com álcool limpo, para a gente estar molhando, mesclando nossas flores. E outro também com álcool disponível para que a gente esteja lavando nossas mãos. Certo? Porque a cada pintura que você fizer, você deve lavar as mãos para poder pegar em outra cor, em outra pintura. Tá certo? Então, para a gente poder entender melhor o processo de pintura, que muita gente tem dificuldade. Preciso ser sincera. Muita gente acha até difícil, mas na verdade não é difícil. O que nós vamos fazer? Eu preciso que você entenda três regras básicas para se entender o que se está fazendo. Porque não é aleatoriamente que se pinta as flores. Então, primeiramente, nós iremos fazer a nossa pintura com um processo aonde... Nós iremos molhar todas, todas as pétalas no álcool. Dar um banho geral nelas no álcool. Molhar todinha, emergir todinhas. E isso, nós adquiriremos o que fazendo isso? Molhando todas as pétalas totalmente no álcool. Nós iremos atingir tons lindos, tons variáveis, ou seja, eu posso fazer... Molhando minhas pétalas todas no álcool. Eu posso fazer uma mesclagem com até três tons que eu queira. É muito fácil, muito prático. E vamos fazer isso aqui na prática para vocês verem. Então, no álcool limpo, pego minhas pétalas. Elas já estão aqui riscadas e recortadas. Nós temos essas aulas iniciais em outros vídeos. Por isso, eu convido a vocês se inscreverem no nosso canal. Ele está recheado de coisas boas, ótimos conteúdos. E nós temos essas aulas iniciais. E também teremos aula, próximas aulas de frisamento e montagem. Então, olha, molhei todas as pétalas no álcool, dei um banho geral. Sempre abrindo as pétalas, para ter certeza que o álcool pegou em todas. Tiro o excesso. Pronto. E aqui, eu vou mergulhar agora. Todinhas no amarelo, que é essa cor aqui, ó. Todas no amarelo. Sempre é bom que você tenha potezinhos que caibam bem suas pétalas, para você não estar na agonia de estar passando uma parte e outra. Então, sempre é bom um local que dê para caber bem suas mãos. Então, ó. Pintei toda no amarelo. Agora, como eu falei, quando eu passo, quando eu banho minhas pétalas primeiramente no álcool, eu vou ter tons claros também. Embora aqui não pareça, mas vai ficar claro. Eu vou agora tocar algumas pontinhas desta rosa no laranja. Toquei três pontinhas aqui no laranja. Vou tirando o excesso. E vou dar apenas um toquezinho aqui. Só em uma pontinha. Só para fazer um destaquezinho simples, porém bonito, no vermelho. Então, vou repetir aqui o processo. Molhei toda no álcool. Depois, banhei toda na tinta amarela. Depois, circulei três pontinhas no laranja. E em uma pontinha, coloquei vermelho. Então, aqui eu vou ter o quê? Mais ou menos três tons diferenciados. Então, vou colocar aqui. Depois eu vou explicar mais alguma coisa interessante para vocês. Vou passar para uma próxima pintura. Então, devo lavar minhas mãos. Para não manchar minha próxima flor. Mesmo que seja até na mesma tonalidade. Sempre é bom fazer esse processo. O álcool, ele seca rapidinho. Eu tenho aqui essas pequeninas flores, que é a laranjeira. Vou fazer o mesmo processo também. Geralmente, essas florzinhas pequenas, elas servem para miolo, para aplicações. E ficam lindas com esse efeito de toda no álcool. Limpinho. Toda no álcool. Aqui, eu vou botar apenas um toquezinho delas no vermelho. Aqui, vai realçar mais o amarelo. Ou o laranja. Mesmo... Mesmo ela sendo tão pequenininha. Vai ficar visível. Fica lindo. Esses detalhezinhos. Sempre é muito bom investir em cores. Aí, lavo novamente minhas mãos. Seco. Peguei uma laranjeira aqui, cor de rosa também, ó. Vou molhar todinhas no álcool. Nossa primeira regra aqui está sendo molhar todas as pétalas no álcool. O que eu vou conseguir com isso? Vou conseguir tons mais claros e vários tons ao mesmo tempo. Porque o álcool, ele deixa nuances, deixa mesclas maravilhosas, lindas, hipernaturais. É como se fosse imitação mesmo da natureza. Então, sem medo de ser feliz, façam isso. Molhei toda no álcool. Agora, eu vou tocar umas pontinhas no rosa. Mas rosa no rosa, sim, fica lindo. E depois, eu vou tocar um ou duas pontinhas no lilás. Aqui. Vai ficar umas nuances lindas. Então, primeira regra, molho. Posso pintar minhas flores e folhas também, tá? Eu não falei de folhas ainda, eu vou chegar lá. Porque, geralmente, folhas fazemos todas sem banhá-las no álcool. Mas, se eu quiser, eu tenho uma decoração de uma festa, de um arranjinho de cabelo, enfim, de algo bem mais delicado, claro. Posso também molhar minhas folhas e tocar no verde, porque aí vai ficar um tom bem delicado. Eu não falei que molhando as pétalas no álcool você adquiriria tons mais claros e tons variáveis. Então, as folhas também podem, tá? Agora, nós vamos passar... Deixe-me logo falar pra vocês algo importante. Depois que eu pinto, eu devo também colocar em locais protegidos, porque agora a gente espalha, certo? E como é que espalha? Simplesmente dessa forma. Colocando uma pétalazinha ao lado da outra. E o bom da pintura com anilina, gente, é que é um processo tão bonito, tão natural, que você nunca consegue fazer a mesma pintura. E nenhuma pétala, ela sai da mesma forma. Nenhuma, nenhuma. O álcool, ele tem essa função de misturar, de matizar, de mesclar. Ficam coisas maravilhosas, perfeitas, delicadas. Então, temos um outro processo aqui também, que se você quiser, você pode estar utilizando. Aqui, eu separei pra vocês verem o processo. Depois da pintura, o próximo passo é separar as pétalas, pra elas secarem. Isso vai ocorrer em 30 minutos, 40 minutos. Rapidinho, secam. Mas também, se você quiser... Olha, isso é bem importante. É uma dica bem importante se você quiser adquirir uns tons bem interessantes. Se quiser concentrar a tinta nas pontinhas das pétalas, o que é que você faz? Você não separa como eu fiz aqui. Você deixa por meia hora, ou até mais um pouco, elas lá, do jeitinho que estavam antes. O pacotinho, tá? Porque vocês podem estar pintando até 10, 15 pétalas de vez, como eu fiz aqui. E ficar cores lindas, maravilhosas. Então, pra que a tinta se espalhe para as pontinhas e fique aqueles tonzinhos mais escuros nas pontas, você não separa logo. Você dá mais um tempo, meia hora, 40 minutos, depois vai lá e separa, tá? Pronto. Essa foi a primeira regra, molhando todas as minhas pétalas no álcool, totalmente, molhando totalmente. E agora nós vamos para a nossa segunda regra, que vai ser... Molhando apenas metade das minhas pétalas no álcool. Olha, essa pétala aqui é a papola cipreste. Ela é uma flor diferente das que eu pintei anteriormente. Todas aquelas pétalas que eu pintei antes são pétalas conjugadas, assim como aqui também, ó. Aqui é a cépala conjugada. Já quando se trata de pintura de pétala única, de flores de pétala única, o que é que eu devo fazer? Principalmente, no tocante, é essa segunda regra que eu quero passar pra vocês. O álcool, onde a parte que eu molhar no álcool, porque aqui vai ser só... vamos só colocar o álcool pela metade, ele pode ser na parte de baixo, ou pode ser na parte de cima. Vai se adquirir tons maravilhosos. Então, isso aí fica a critério. Mas que façam o teste nas duas posições, façam, porque vale a pena. Aqui eu vou colocar o álcool apenas da metade, do pezinho, ó, até metade. Então, o que a gente faz? Vamos no álcool limpinho. Mergulhamos no álcool até metade da pétala. Tiramos o excesso, mergulho de novo. E agora, pego na parte que eu coloquei no álcool. Essa outra parte está seca. Vamos diretamente na tinta. Quero lembrar também que aqui eu posso colocar dois tons. E vou colocar pra vocês verem como vai ficar interessante. Aqui eu poderia mergulhar essa outra parte seca, só no rosa, só no laranja, no vermelho, no amarelo, enfim. Mas eu quero fazer um destaquezinho interessante pra vocês verem como fica bonito. Certo? Então, aqui eu vou mergulhar no rosa. A parte que eu não coloquei no álcool. Dou sempre uma olhadinha aqui, ó, entre as pétalas. Pra ver se a tinta pegou bem todas. Eu falei, protegei a mesa, protegei o local onde você vai separar as pétalas. E também quero falar que é bom você usar sempre no avental. Pra se proteger também, tá? Porque uma vez a tinta pegando na sua roupa, é complicado. Coloque luvas também, mais do que é importante. Então, aqui eu vou adquirir que tons? Essa parte que foi no álcool, a tinta não entra 100% nela. Entra algumas nuancesinhas. Vai permanecer a cor, que no caso aqui é branco. Mas poderia ser um EVA de qualquer cor. A parte que você coloca no álcool, permanece aquela cor. E a parte que você vai colocar na tinta, que não foi no álcool, ela vai ficar escura. Tudo que eu colocar no álcool, fica claro. Mas o que eu não coloco no álcool, fica mais escuro. Ok? E aqui ainda, olha, eu vou dar um toquezinho. Só um pontinho. Só uma pontinha mesmo, no lilás. Aqui vai ficar muito lindo. Pronto. Em seguida, a gente coloca pra secar. Vamos espalhar, não é? Lava as mãos. Pintar é muito bom. Tem pessoas que, às vezes, se estressam um pouquinho, mas porque não estão entendendo o que estão fazendo. Então, sempre vocês vão adquirir, gente, pinturas maravilhosas fazendo dessa forma. Essa é pela conjugada. Vou fazer o mesmo processo novamente, ó. Metade no álcool. Metade no álcool. Tira o excesso. Seguro na parte que eu coloquei no álcool. E metade, a outra metade no rosa. Muito fácil. Muito lindo. Querendo, toca no lilás. Não querendo, não precisa. Essas aqui eu vou estar utilizando no próximo vídeo. Por isso que é bom você estar inscrito. Por isso é bom você não perder nenhum detalhe. Eu vou estar usando ela. Estou pintando nessa cor, que geralmente a sépala é verde. Mas aqui é uma outra função que a nossa pétala conjugada tem. Ela vai servir como um miolo de flores. Pronto, então. Primeira regra. Só repetindo para ficar bem na nossa mente. E agora a gente pintar sem medo do que está fazendo. Primeira regra é pintar minhas flores. Pintar suas flores. Mergulhando toda por completo no álcool. Segunda regra. Mergulhar apenas metade da pétala no álcool. Todas essas técnicaszinhas vai trazer tons variados, tons diferentes. E agora uma última regra que eu quero passar aqui. Vai ser fazer a pintura, mas sem colocar nada no álcool. Nem metade. Nada de álcool limpo. Certo? E como eu faço? Apenas eu escolho. As cores que eu quero usar. Pode ser uma cor só. Pode ser duas cores. Três não é muito orientado não. Mas ainda assim pode. Porque tudo é... A tinta é diluída à base de álcool. E tudo que é álcool, ele corre, ele escorre. Ele faz nuances, ele faz mesclas. Ele faz machizados lindos. Mas aqui, olha. É um EVA rosa. Rosa chá. Um rosa bem bonito, diferente. E eu não quero decidir não querer ela nessa cor. Eu quero transformar aqui num vermelho. Posso? Pode. Não uso álcool de jeito nenhum, porque é minha terceira regra. Aqui eu poderia ir direto no rosa. Mas eu prefiro ir direto no vermelho. Não percam o resultado dessa cor, viu? Tem próximos vídeos mais à frente. Então, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho das notificações. Porque sempre vamos estar procurando. Está trazendo alguns detalhes. Para que a cada dia a gente melhore nossas pinturas. E tenhamos a liberdade de pintar sem medo, sorrindo. Porque o efeito é maravilhoso. Então, aqui pronto. Pintei, olhei, tá tudo ok. Direitinho entre elas. Lavo minhas mãos. Seco minhas mãos. Aí, essa laranjeirinha aqui vai ser o miolo de uma flor que vamos estar fazendo. O que eu vou fazer com ela? Eu vou pintar em duas cores. Também, lógico, sem usar álcool. Que é a nossa terceira regra. Nós vamos colocá-la no vermelho. Para combinar com aquela flor lá. Que ali é a flor da serra. Colocamos todinha no vermelho. Pronto. Eu quero dar um detalhezinho bonito, importante. Na nossa pétala. Aí eu vou, sabe onde? Para dar um detalhe interessante. No verde. É, no verde. Vai ficar um detalhe bem legal. Então, coloquei, mergulhei com a evidência mais uma pontinha. As outras só bem pouquinho. Aí, lembram que no início eu falei que a regra 1, molhando todas as pétalas no álcool, não era muito, muito usado nas folhas? Porque realmente não é. Nas folhas, nas cépalas, o que geralmente a gente usa mais é essa regra 3. Não usamos álcool. Vamos direto na tinta. O verde aqui. Essa aqui é a folha universal. Eu poderia ir diretamente no verde. Mas, se você quiser dar um tom a mais, dar uma beleza a mais nas suas folhas, nas suas cépalas, que eu te aconselho a fazer isso, gente, ó. Quanto mais, assim, delicado o trabalho ficar, quanto mais mesclas você puder dar, nuances, melhor ainda, mais qualidade ainda teu trabalho vai ter. Você vai viver sorrindo para as suas flores. E imagine a quem você for oferecer. Tá certo? Então, aqui, olha, nessa partezinha de cima, eu vou mergulhar um pouco dela. Uma partezinha no amarelo. Poderia ser no laranja, poderia ser no vermelho, poderia ser no castanho, enfim. Onde eu quisesse dar um tom diferenciado, um tom envelhecido. Posso, agora, ainda, dar um toquezinho, se eu quiser aqui, ó, no vermelho. Só um toquezinho. E, em seguida, vou no que é natural da folha, no verde. Sempre lembrar de que precisamos abrir as pétalas para certificarmos que a tinta pegou bem todas. Tá certo? Isso vai garantir qualidade da nossa pintura. Garantindo qualidade da nossas pinturas, a gente ganha também, adquire também valores, agrega valores. Pronto. Aí, aqui, a gente vai botar para separar. Vamos fazer o mesmo processo na sépala. Eu espero que vocês estejam entendendo direitinho essas regrinhas. Essas regrinhas vão dar grande diferença na nossa pintura. Então, aqui, uma partezinha no amarelo, um toquezinho no vermelho, e, depois, o restante, até tocar no amarelo, no verde. Tira o excesso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, quando a gente faz essa pintura, quando estamos no processo de separar as pétalas para secar, tem hora que você coloca a mão na cabeça e diz, errei tudo. Tem hora mesmo, confesso, que dá até desespero. Eu tenho bastante tempo que faço esse trabalho. E, às vezes, tem hora que você acha que errou. É, acreditem. Mas, quando você frisa, que será o próximo passo, depois da pintura feita, você vê a beleza, a naturalidade do que você realizou, do que você fez. E, assim, gente, dessa forma, a gente pinta e sai cores maravilhosas. Lembrando que, tudo que eu colocar no álcool totalmente, todas as pétalas que eu banhar totalmente no álcool, na regra 1, você vai poder adquirir tons mais claros e muitos tons. Até 2, 3, até 4 tons diferentes em uma flor só. É muito importante não ter medo da pintura. Muita gente se retrai porque tem medo, porque, às vezes, não está entendendo o que está fazendo. Então, ó, usa, abusa. As cores deixam o EVA maravilhoso. Agora, tem pessoas que se limitam apenas, que não é errado, tá? Ao EVA da própria cor. E não deve. Por que não deve? Porque cor é tudo. Cor traz qualidades, traz valores. Se você pegar uma rosa e fizer ela só amarela, no EVA amarelo, e pegar uma outra rosa, pegar o seu EVA amarelo, molha ele todo no álcool, colocar uma parte no laranja, uma parte no vermelho, monte as duas rosas e pergunte a que ganhou mais beleza, mais valor. Então, não tenha medo de pintar, coloca a mão na massa, usa as três regras, escolhe uma, se adaptem, tá certo? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Obrigado por terem ficado até o final. Se houver alguma dúvida, deixe seu comentário, que é muito importante, tá? Principalmente no que tange a pintura, porque é um processo realmente que tem que ser falado, explicado, tá? E até a nossa próxima aula. E até a nossa aula.